Olá, meu nome é Sônia Publeski. Estou aqui para apresentar a vocês alguns dos meus trabalhos que faço com muito amor e dedicação há algum tempo. Vou começar pelas fotos. Aqui tem algumas fotos, eu pintando ao vivo. Essa foto em especial é na Itália, em Veneza, um lugar muito inspirador. Aqui é a Piaça de São Marcos, perto da Ponte de Rialto. Aqui tem outras fotos que estou executando outros quadros. Aqui é a pintura ao vivo que realizei no Hobby Art São Paulo. Logo acima tem uma das minhas obras, é um quadro de ovelhas que eu pintei em uma época muito importante na minha vida. Eu estava grávida da minha filha Nicole e Gabriele. E o tema que eu dei para esse quadro é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Também esse outro quadro de ovelha, foi na mesma época que pintei, quando estava esperando a Nicole, uma linda menina, que tem me feito muito feliz. Então o tema desse quadro, eu dei São João capítulo 10, o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Agora continuando aqui, tem uma outra obra minha, Natureza Morta, gosto muito de pintar flores, frutas, me dedico a esse tema. Essa é uma das minhas paisagens. Logo ao lado, o quadro de rosas. Acima, temos um casaril do artista clássico Jeová José dos Santos. Aqui temos também mais quadros de Jeová, um ateliê feito em Veneza. Mercado de Peixe. Mais um dos meus quadros. Este local que estou filmando é o nosso ateliê. É o meu ateliê, onde passo a maior parte do meu tempo, trabalhando, repintando minhas obras. Logo aqui tem mais quadros de Naturezas Mortas. É um quadro de rosas. Como já disse, gosto muito de pintar flores, frutas. Faço paisagens também, algumas coisas diferentes, mas me dedico mais à Natureza Morta. Mais um... Aqui um outro quadro das Dresas Mortas, repleto de frutas. Aqui no canto, um fogão a lenha, que pintei há algum tempo. Termino com o quadro cenário. Também é uma das minhas obras. Para mim foi um prazer apresentar a vocês alguns dos meus trabalhos. Espero que vocês gostem. Um beijo para todos.